E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título desse vídeo, a gente está gravando para mostrar para vocês um pouquinho como que ficou o projeto do quarto da Laura. Nós fechamos com uma arquiteta, uma designer de interiores, para poder fazer o projeto do quarto dela. E a gente quer mostrar para vocês. A gente quer mostrar, porque ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso. Foi tudo do jeito que a gente pensou. A gente fez a primeira reunião com a arquiteta, com a Thaís. E aí a gente foi passando as nossas ideias, tudo aquilo que a gente queria. Inspirações. Inspirações, o que não poderia faltar. E o que, de repente, poderia tirar ali, ela iria adaptando. Então, assim, a gente teve essa reunião e a gente já ficou cheia de expectativas. E aí, quando o projeto ficou pronto, gente, só amor. Verdade. E explicando uma coisa para vocês, né? Como vocês sabem, vocês que acompanham a live, nós não estamos na nossa casa, né? Nós estamos morando uma temporada na casa dos nossos pais, porque a nossa casa está em todo o processo ali para começar a construção. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos o projeto para o quarto da Laura na casa. Então, tudo que a gente vai mostrar para vocês aqui não é o que vai acontecer aqui. Aqui a gente vai fazer algo um pouco mais pocket, né? É, versão pocket. Vai ser uma versão pocket mais improvisada, porque no ano que vem a gente acredita que a gente vai estar se mudando. Então, tudo que a gente está pensando, tudo que a gente fez é para casa. Inclusive, ela adaptou para os móveis que a gente quer usar aqui. A gente já comprou, por exemplo, a cômoda. A gente já tinha comprado. A gente vai utilizar lá. A cômoda, o berço, a gente vai poder reutilizar na casa. Então, essa foi algo que a gente queria, né? Já aproveitar os móveis para não ter que comprar duas vezes, né? Mas vou começar mostrando, gente, a primeira fotinha do projeto. Vou botar aqui para vocês a primeira foto. Começando pela cor, né? Acho que você pode falar. Sim, eu fiz questão que fosse um tom de rosê. Eu não queria aquele rosa aberto, aquele rosa choque, nem aquele rosinha bebê, muito clarinho. Eu queria que fosse um rosê, um rosa um pouco mais queimadinho. Queimado, né? Que você falava. É, um pouco mais queimado. Então, tudo foi feito dentro da escolha da cor. E eu também queria muito a questão das flores, né? Algo assim, mais jardim e tal. E vocês vão ver que isso também está no quarto. Não está nessa primeira foto. Não dá para ver. Mas numa outra foto vocês vão conseguir visualizar melhor. E aí, nessa primeira foto, a gente tem um bercinho. Que, como eu falei, já é o berço que a gente vai usar aqui. Ele é um berço evolutivo. Então, aqui a gente vai usar a versão dele menorzinha. E a versão maior a gente vai usar já no quarto dela. Então, a gente já tem o berço que a gente cria. Branquinho. Branquinho também. Era uma exigência, tudo branquinho. E você queria falar alguma coisa? Não, aí logo de frente tem a cômoda também. Que é branquinha ali, né? Também. Eu acho que os detalhes muito legais que ela colocou, né? Assim, já falando aí da cômoda que vocês estão vendo. São esses detalhes ali em cima, né? Do cabidezinho para poder colocar a roupinha, a prateleira e tudo mais. Então, ela foi toda pensada aí para ser útil, né? Para o bebê, assim, nessa primeira etapa ali que usa o trocador e tal. E ficou bem legal. Útil e também bonito, né? Então, ela conseguiu unir o funcional com também a questão da beleza, da decoração. E aí do lado da cômoda tem um espelho, gente. Que eu achei lindo esse formato de espelho, né? E aí a criança, quando ela for crescendo, né? A Laura, né? Quando ela for crescendo, ela vai se ver, né? Se interagir. Então, é legal para o desenvolvimento da criança a questão do espelho. Então, ela vai podendo ali se reconhecer, se ver, né? Interagir um pouco. Então, vai ser o espelho, além também de ser bonito, né? A pessoa conseguir se ver. Vai ser bom para o desenvolvimento dela. É, aí vou passar para... Você quer falar ainda de alguma coisa daqui? Não. Aí tem uns quadrinhos, né? Em cima do berço. E tem também essa luminária que eu também fiz questão. Que é uma luminária da borboleta. Que eu nunca tinha visto. Aí, a Thais que me mostrou, né? Arquiteta, e aí eu falei assim, ah, não, eu quero que coloque a borboleta. Encaixa ela em algum lugar, mas eu quero essa luminária de borboleta. E ela foi e colocou a luminária de borboleta. Aí a gente tem também aí, né? As iluminações, as cortinas aí brancas e essa meia-parede, né? Isso, uma meia-parede. Uma meia-parede rosa. Aí, nessa outra foto que a gente vai passar agora, aí vocês conseguem ver o quarto de um outro ângulo, né? Que aí vocês conseguem ver aí o guarda-roupa, né? Então, o guarda-roupa, a lateral aí do guarda-roupa. E vocês conseguem ver também como vai ficar a parede ali de frente pro bercinho. Que aí sim tem essa pegada do jardim, né? Das flores. Das flores que a Clarissa queria ali no teto. Uma coisa assim, não exagerado, mas suave, bem delicado. É, a borboletinha, né? Que... Qual o nome disso? Luminária? É uma luminária. Uma luminária. E esses detalhes aqui do... Qual o nome disso? Isso é uma cabeceira, né? A colchoada, que ela colocou aí nesse formatinho. E aí ela botou também um LED ali pra dar todo o charme. E vocês vão entender o porquê dessa cabeceira aí. Porque a Therese, ela fez o projeto já pensando no futuro. Então, assim, não é só de um quarto de bebê. É o quarto de uma criança, né? Então, assim, ela já deixou essa cabeceira justamente pra... Quando vier a cama. Que ela já fez um projeto com a cama. A gente vai mostrar aqui pra vocês também. Então, a cabeceira já ficou pronta. Já vai ficar pronta ali desde o início. E aí, ao lado também do guarda-roupa, a gente tem ali também umas caixas, né? Que ela colocou umas caixas onde possa colocar brinquedos e tudo mais. Umas duas estantezinhas ali com livros pra gente colocar alguns livrinhos, algumas coisas pra ela. E a reguinha de medir também, né? Medir o tamanzinho. Isso, pra poder ir medindo o tamanho. E a gente conseguir ir acompanhando ali a evolução da Laura, né? Medindo ela, o crescimento dela. E agora vamos pra outra parte, né? Que é quando ela coloca a cama. E aí, vou deixar a foto aqui também pra vocês. E aí, ela colocou uma bicama, né? Vai que já tem outra criança, né? Vai ser menina, né? Vai ficar toda essa decoração. Não, mas às vezes alguém precisar dormir junto com ela. De repente, um dia que ela não estiver muito boazinha, a mamãe dorme com ela lá no quarto. Mas ela botou essa bicama, que eu acho ótimo, né? Aí, lembra que eu falei da cabeceira? Aí faz todo sentido aqui com a cama, né? Faz todo sentido. Ela botou uns travesseiros pra decorar. A ideia geral do quarto é a mesma. O que muda, vocês vão conseguir entender, é a parte onde ficava cômoda. Que aí, ela tira a cômoda. Porque a criança não é mais um bebê, não precisa mais daquela cômoda, daquele trocador. E aí, ela coloca, né? Ela colocou aí no projeto uma... Escrivaninha. É, como se fosse uma escrivaninha, né? Pra criança, pra quando for desenhar, fazer alguma atividade, enfim. E é bem legal que essa escrivaninha que ela colocou, ela vai... Ela é evolutiva. Ela é evolutiva, né? Junto com o crescimento da criança. Então, eu posso colocar ela bem no baixinho, quando a Laura ainda for pequena. E aí, conforme ela for crescendo, eu vou aumentando, né? Só trocando a madeira de lugar e botando pra cima. E aí, também, uma pausa, né? Pra essa cadeira linda, que eu achei maravilhosa. De borboleta. De borboleta, gente. Não dá, não dá. Quando eu vi essa cadeira, eu fiquei apaixonada. E aí, também, conforme ela for crescendo, aí eu vou ter que realmente trocar a cadeira, né? Porque não tem como... Essa não evolui. Então, conforme ela for crescendo, a gente vai ter que trocar. E aí, tem algumas prateleiras com decorações, né? Alguns ursinhos, uns portas de retratos. Mas essa parte aqui vai ser bem útil pra ela, quando ela for maiozinha. De repente, quando estiver na escolinha, né? E começar a fazer os seus trabalhinhos. Então, assim, é uma... É algo que vai ser bem útil. E ficou bem lindo também. Então, o quarto, no geral, ele vai ter sempre o mesmo... A mesma decoração. O que vai mudar, realmente, a questão do berço. Da cama que a gente vai mudar. E do... Da cômoda pra escrivaninha. E assim ficou o quarto da Laura. A arquiteta, ela foi muito atenciosa com a gente, né? A Thaís. Ela mandou... A gente não esperava que fosse assim, né? A primeira vez que a gente faz um projeto com uma arquiteta. Ela mandou, além das fotos, ela mandou um vídeo, né? Como se a gente estivesse entrando no quarto. E vendo, né? Realmente. Como se a gente estivesse ali presente. Então, isso foi muito legal. E também ela mandou pra gente tudo... O que a gente vai precisar pro quarto. E onde comprar. Então, assim, eu tenho tudo ali que eu vou usar no quarto e aonde eu compro. Eu não preciso ficar pesquisando. Eu não preciso ficar igual uma doida pensando aonde que eu vou comprar isso. Não. Ela já me deu tudo, tudo que eu preciso fazer. Tudo o que a pessoa que vai botar a mão na massa, né? O engenheiro e tal também vai precisar. Cor de tinta e tal. Tudo isso. Ela já... Tem todo o descritivo do projeto. Então, isso facilita muito. Então, tudo que a gente vai precisar comprar. Os links, os lugares, as medidas. Tá tudo prontinho. E tá tudo pensado justamente ali, gente. Pra medida do quarto. Então, a gente mandou a planta da nossa casa pra ela. Então, tá tudo ali certinho. Específico. Isso foi ótimo. Assim, a gente gostou demais. Inclusive, a gente vai deixar o Instagram da Thais aqui pra você ir lá. Ela faz projetos pra casa e tudo mais. Mas, inclusive, a gente tá pretendendo aí fazer agora, futuramente, o projeto pra nossa sala, a sala de estar, a sala de jantar da nossa casa. Pra ela poder também ajudar a gente. Porque tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Na hora de colocar em prática que é difícil. Então, a gente vai pedir essa ajuda porque a gente gostou demais. Às vezes, você que tá assistindo a gente, você tem vontade, né? De organizar ali a sua casa. Não sabe como fazer e tudo mais. A gente super indica. A gente gostou demais. É verdade, gente. Então, fica aí a indicação. E é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver o quartinho da Laura. E quando a gente construir, a gente mostra pra vocês como que ficou tudo na prática. Mas demorou um cadinho. A gente vai mostrar tudo. Da questão da construção. Vai demorou um cadinho. Vai ser só ano que vem. Mas vocês tenham paciência com a gente. Tenham paciência. Porque ele vai ficar pronto. Vai ficar pronto. Mesmo que demore. Mas, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Isso é muito importante aqui pro crescimento do nosso canal. Se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram. O meu Instagram é larissa.colombino. O meu é jader.colombino. E eu quero te perguntar também. O que você mais gostou do quarto? Deixa aqui pra gente aqui nos comentários. Qual a parte que você ficou encantada aí do quartinho da Laura. Então é isso. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau, gente.